A cratera ocupa boa parte da pista da BR-494 no sentido de Vinópolis-Nova Serrana, justamente em um trecho onde os motoristas passam em alta velocidade. Em vários pontos da rodovia, os veículos precisam invadir a contramão para escapar dos problemas no asfalto. Aqui, peças de um carro que não conseguiu se desviar deste buraco. Está complicado, viu? Realmente tem que pegar a contramão e desviar de buraco, é muito perigoso. Até em questão de estourar pneu, né? Neste ponto, mais um problema. Parte do acostamento cedeu e com as chuvas, a cratera aumentou e se aproxima da rodovia. Está quase atingindo a BR já. O acostamento é todo já interditado. E ninguém faz nada. E tem várias desse jeito aí já na BR. O trecho da BR-494 entre o viaduto sobre a BR-262 em Nova Serrana e o entroncamento com a MG-050 em Divinópolis tem cerca de 30 quilômetros. Vicente é dono de um restaurante às margens da rodovia e todo dia ouve algum cliente reclamar sobre os buracos no asfalto. Hoje mesmo procuraram comigo um macaco. Teve um... 11 de ontem teve uma chuva forte. Muitos amigos meus passaram, tinham na média de oito carros com o pneu estourado e eles não podiam parar para dar socorro por causa da chuva. Isso assim, uma filha de oito carros não havia um buraco que tinha para frente. No trecho entre Divinópolis e Nova Serrana são vários pontos esburacados. E segundo os motoristas, há muitos meses não é feito nenhum reparo no local. Nós vamos percorrer agora os cerca de 70 quilômetros da BR-494 daqui de Divinópolis até a BR-381 em Oliveira. Neste outro trecho, segundo os motoristas, a situação é semelhante e os buracos na rodovia exigem atenção redobrada. Principalmente em dias assim, com chuva e pista molhada. Próximo ao trevo com a MG 260, que dá acesso à Itapecerica, logo em uma curva, olha só a situação da pista. É possível ver que por aqui alguns buracos chegaram a ser tapados, mas outros continuam a aparecer ao longo da BR-494. Tem uns buracos salteados, longe um do outro, então você não espera pelo buraco. E buracos fundos, está perigoso. Muita gente reclamando que estoura pneu. Em certos lugares você acha que não vai ter nada. Aí de repente você topa com um buraco muito fundo. O trecho entre Cláudio e Carmo da Mata é um dos mais críticos. São vários pontos assim, bastante esburacados. Você cai numa panela, é riscado de estourar um pneu, uma roda. Tem que ter muita atenção, principalmente chovendo agora, está muito perigoso. Próximo a ponte, sobre o ribeirão Tamanca, em Carmo da Mata, mais buracos. O Cabral trabalha vendendo lanches nesta barraca, ao lado da rodovia. E reclama da falta de obras para melhorar as condições da pista. Só se dentro esses dias que tem um punhado, o carreteiro passou aqui falando. Sem nem sinal de obras na rodovia, a situação piora. E sobram reclamações de quem dirige pela BR-494. Eu acho que tem que ter uma operação rápida, por causa da chuva, né? Quanto mais chuva, mais vai aumentar os buracos. Até Oliveira também tem uns buracos bem fundo. Eu ando muito aqui nesse pedaço. Então eu acho que tem que ter uma atenção melhor para a segurança mesmo do motorista que está trafegando na estrada.